Música Wagner Pires em De Olho no Campo Muito bem amigos, nós estamos na Fazenda Igarapé E nós já fizemos vários vídeos lá atrás mostrando a silagem aqui da Fazenda Igarapé Fazendo silagem em silo bolsa Aqui eu estou numa área de um dos núcleos de armazenamento do silo bolsa Aqui nós estávamos com oito, nove, nove silos aqui Já foram abertos Aqui foi feito 21 silos esse ano aqui na Fazenda Cada silo desses, ele comporta em torno de 80 toneladas de silagem Desde que não fure o silo, o pássaro não fure Também a gente tem esse problema com silo de superfície ou de trincheira Esse material aqui aguenta dois anos como o outro Qual que é a vantagem dele? É que você pode fazer ele em pontos estratégicos da Fazenda E bem próximo do lugar onde você vai usar Já o silo de superfície ou silo de trincheira É mais difícil de você trabalhar O que eu quero chamar a atenção do pecuarista é o seguinte A Fazenda está preparada Agora nós estamos entrando no período seca E a Fazenda está preparada para atravessar esse período em termos de comida estocada Nós temos comida estocada aí para aguentar um ano e meio praticamente O consumo da Fazenda aumentou Mas um ano nós vamos ter tranquilamente aí material para tratar do gado Então gente, é essa postura que o pecuarista tem que ter Ele tem que ter um plano B para atravessar a seca Ele tem que ter um plano B para armazenar comida E aí ele fica tranquilo Se ele não tem isso Ele se vê obrigado ou arrendar uma área fora da fazenda para colocar gado Ou então vender o gado E se ele não está afim de vender Ele fica aborrecido, aporrinhado Então gente, vamos trabalhar com um plano Uma estratégia para atravessar o período seca Vamos nos preparar para atravessar esse período E vamos produzir mais e melhor e com segurança Ok? Grande abraço e até o próximo, se Deus quiser